Vai Roniclei! Já foi! Já foi? Ah tá! Porque meus pés estão queimando e o Roniclei demora para poder filmar. Gente, eu estou aqui diretamente da minha fazenda, que eu comprei esse pedaço de chão, pra Uaiola Autêntica Fortex. Mostra, Roniclei, a paisagem. Não mostro os caminhos, não. É, eu mostro a paisagem linda, que sai água, jorra água por todos os lados. Eu, Roniclei, queria entrar na água. Não se esqueça de se inscrever no canal pra receber as notificações. É, uma paisagem linda da minha fazenda. Em cima, construiremos a minha casa. Você me lembra, Roniclei, desse canto de mato? Com certeza. É, construiremos que a Roniclei é pedreiro. Você me falou, alguém pode dizer contra? Jamais. Mas estou aqui, diretamente, da fazenda Clá-Loiola, a melhor socialite youtuber do Brasil. Entendeu? E vou mostrar pra vocês um pouco da fazenda dela, da Clá-Loiola. Desculpa, eu não posso fazer gestos de dentes. Misericórdia. Vamos, vamos. Lá, 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 lá. O Uniclei não mostre os caminhos que saiam com as coisas de esgotos pra cá. Porque senão o povo vai ver no canal e vai achar que a gente está enganando as pessoas. Então você tem que saber filmar. Ah, esqueci que está filmando. Não tem nada disso, gente. É, águas cristalinas que saem, entendeu? Jorram de canos aqui neste lugar. Porque o Uniclei não cala a boca, fica falando e assim me estressa. Entenderam? Canta um louvor aí. Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz do seu olhar, o universo se formou, o seu falar. Basta o universo. Teologia pra explicar, ouve que vem pra disfarçar, pode alguém quer duvidar. Basta lá em cima, Rony Clay. Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Canta um louvor aí, Rony Clay. No silêncio encontro resposta certa então. Você sabe por que, meu amor? Um dono de toda a ciência. Um sabedoria e poder, vontade de beber, da água, da fonte e da vida. Antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus. Se rebelou aos seus. De crente e ao ateu. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Gente, olha os pássaros que lindo este lugar. Aqui onde você vê a cansa. No fundo é este lado, esta lagoa. Que maravilha. A gente olha e vê as coisas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Para receber as notificações. Onde foi você que já entrou sem motos? Não, pode ir. Vai devagar. Vem para cá, olha. Vem para cá, olha. Vai para a terra da terra estranha. Pode vir. Onde foi? A puxagem é helada. Olha, igreja, se vê o que aconteceu, não foi. Se você soltar o meu celular aí. Para poder. O que me socorreu, dá para a cansa. Agora, para, chego. Um décimo. Um décimo. Ah! Aqui é um pedaço de chão que nós compramos, entendeu? Eu, agora fazer a minha casa, como eu estou vendo. Sentir agora o meu peixe. Onde, Clê? Onde, Clê? Não sei que já foi na pedra de cima. O que é que está? Que delícia! Isso é para quem for! Não para quem quer! Eu convido todos vocês do Brasil inteiro, fora do Brasil, para vir se espaldar comigo. É, primeiro! O que é que tem que ter ali? Casco, sei lá o que? Um monte de negócio? Nada não, nada não! Nada não! É o erro que tem! Aqui tem outro padrões de negócio, sei lá! Deixa quieto lá, nada não! Para que a gente não vá, um pedaço de terra da caixueira que joga lixo, ó! Vai, Cleo! Vai, Cleo! Vai, Cleo! Vai, Cleo! Você consegue! Alguém disse que eu não consigo, eu não consigo agora! Vai, Cleo! Eu não consigo, eu não consigo agora! Vai, Cleo! Coloquei as pernas! Vai! Colmei tudo e apareceu tudo! Ai! Olha o meu cabelo! Olha o cabelo! O que é que é que é que é que é, rapaz! Olha que lugar lindo, essa paixota! O que é que é lixo? É lixo! É? É! É! Onde foi? Comparamos que ela construiu a casa! Onde foi que fez? Onde foi? 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 Olha lá, onde foi? Aquele pássaro perto! Onde foi? Onde foi? Que cansa vida! Aí, gente, ó! Olha que pássaro bonito, hein? Lá na ponta da água, olha só! Olha a gente tomando banho, ó! Pássaro bonito, tá vendo? Ó! Vem em cima da água, tá vendo? Muito bonito o passarinho, ó! Olha que natureza parece pra gente, ó! Olha a natureza, ó! Olha só que maravilha! Olha só que maravilha! Olha só que maravilha, ó! Ó! Tá vendo? Ó! Natureza, ó! Você pode tomar banho em paz, ninguém vai te perturbar, tá vendo? Olha só! Olha que maravilha! Você não quer uma maravilha dessa? Olha só! Olha o pássaro voando, olha só! Olha que maravilha! Olha só! Olha como Deus é bom demais pra nós, ó! Olha só ele lá olhando pra nós, ó! Olha lá o pássaro, tá vendo? Olha só, ó! Que maravilha! Ah, não posso filmer agora eu tô aqui, hein! Digo! 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 Gente, essa fazenda aqui é onde a gente vai construir a nossa casa. Olha a minha casa que já deixou. Não, construí a casa não. Aqui é a preservação do meio ambiente. O que é o que é? Preservação do meio ambiente. Você me enganou pra me trazer aqui por quê? Pode tomar banho, desfritar ela. Eu queria fazer outras coisas que você falou. E tinha fechado o negócio do mundo aqui. Fechei sim, mas... E tirou-se! Isso aqui é uma preservação do meio ambiente. Olha só, gente, que maravilha! Olha só que maravilha! Olha só que coisa linda! Tá vendo? Olha só, como é que tá bonito, tá vendo? Imagina a gente na semana sem cachoeira. Olha só! Vou fazer um churrasquinho, tá vendo? Churrasquinho, olha só! Sombra na parte, tá vendo? Aqui, rapaz! Olha! Olha a cachoeira, olha! Tá vendo? Que maravilha! Eu achando que esse palácio era bom, Huniqen! E você fez isso comigo, Huniqen! O que você fez isso comigo, Huniqen? Porque você fez isso comigo, Huniqen! Por quê? A perna escorrega, por quê? Que caramba! Não vai ver! O que é aquilo ali? Parece coisa, se jogaram fora. Deixa quieto! Deixa quieto! Deixa quieto! O que vocês acharam, gente? Deixa o seu like, deixa o seu track, deixa o seu like! Huniqen! Se debruça nessa água praticamente toda semana! Eu acredito sim! Aqueles canos ali, será que é pra quê, hein, gente? Tá achando meio estranho? Sei lá! Meu Jesus amado! Gente, se inscreva no canal para receber as notificações! Porque agora eu vou cair na cachoeira com o meu legal, meu amor! É isso aí, Brasil! Tumigão Fortex! É, Huniqen! Quando tu sai dessa água, tu me paga! Tu me enganou pra me trazer pra cá pra fazer o quê comigo? Olha lá, gente, como a água tá bonita, o céu! Ó! Gratidão a Deus todos os dias! Gratidão ao Senhor! O Grande Deus! O Criador! De todas essas coisas! Inclusive, Dele! Dele! Olha o instante dele como é lindo! Ai!